Vou acionar Natália Mendonça ao vivo aqui no Balanço Geral. Mutirão atende pais que não conseguiram vagas em si mês para os filhos. Inclusive, o número de pessoas que têm procurado aí a Defensoria tem chamado a atenção. Não é isso, Natália? Conta pra gente. Exatamente, Loares. A gente tá aqui na Defensoria Pública do Estado de Goiás, que fica aqui no setor marista, pro pessoal de casa se localizar, fica pertinho da Polícia Federal. Eu já quero começar aqui lendo uma nota que nos foi enviada pela Secretaria Municipal de Educação, trazendo números pra quem tá em casa ter uma noção do que realmente tá acontecendo. A Secretaria diz que pra todas as modalidades foi ampliada a oferta de vagas agora pro ano letivo de 2024, que foram oferecidas 39.159 vagas na educação infantil, sendo 17.144 pra novatos, e que mais de 4.000 vagas foram criadas com a ampliação e a inauguração de novas unidades, sendo 380 novas vagas com a inauguração do CEMEI Barra Vento e também do CEMEI Vila Santa Helena. Sobre o mutirão que tá acontecendo aqui na Defensoria Pública do Estado de Goiás, a Secretaria reitera que toda e qualquer parceria é extremamente importante e que tá aberta a trabalhar com os segmentos da comunidade na busca por melhorias. Agora sim vem uma informação muito importante sobre essa fila de espera, né, pra vagas de CEMEIs. A Secretaria esclarece que esse número é flutuante porque todos os dias essas vagas são preenchidas e esses números podem mudar, né, os pais aceitam aquelas vagas que saíram às vezes pra um CEMEI mais distante, pra uma escola mais distante, e essas vagas vão mudando. Mas o número atual de crianças que estão esperando por vagas é de 9 mil. Eu vou conversar aqui agora com o Bruno Malta, ele é defensor público, tá aqui trabalhando nesse mutirão. Bruno, todos os anos isso acontece, a Defensoria Pública já entra nesse jogo porque entende a necessidade de atender esses pais. Como é que é esse atendimento feito aqui e qual é o trabalho de vocês diante desse buraco que se abre em relação a essas vagas? Boa tarde. Boa tarde. O papel da Defensoria Pública é de funcionar como uma porta de acesso à justiça. E nós entendemos que a justiça vai muito além do poder judiciário. Então nós atendemos essas famílias que fizeram a solicitação de uma vaga em CEMEIs ou escolas da rede municipal e ficaram na lista de espera. Segundo dados do Portal da Transparência, atualizados no dia 12 de fevereiro, nós temos ali na fila de espera 9.541 crianças. E essas famílias então chegam até a Defensoria. Nesse ano nós tivemos uma média de mais ou menos 70 pessoas por dia procurando o nosso atendimento. E em razão dessa demanda foi necessário organizar um mutirão de atendimento concentrado, que é o que nós estamos realizando agora nesse final de semana. Aqui o que vocês verificam com esses pais? É o setor onde eles moram? Se há algum CEMEI ou escola municipal ali mais próxima para que essa criança possa estudar, para que ela possa ficar? Enfim, como é que é essa conversa e depois disso o que acontece? Sim. Aqui nós analisamos todas as possibilidades, tanto de atendimento no local mais próximo à residência da criança, que é o direito assegurado pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós analisamos outras possibilidades também, desde que os pais concordem, desde que essa alternativa atenda às necessidades das famílias. Então, por exemplo, CEMEIs que possam estar próximos ao local de trabalho. Nós estamos buscando um diálogo com a Prefeitura, para que, nesses casos, a Prefeitura possa custear o transporte, não apenas da criança, mas dos familiares, do pai ou da mãe, que precisam levar e buscar os filhos na escola. O que nós estamos também buscando nesse diálogo é a definição de um rol mais amplo de prioridades. Nós temos situações de crianças com deficiência, crianças que estão exploradas na mente de câncer, trabalho infantil, crianças que são criadas por mães solos, as famílias monoparentais. Então, nós buscamos, nesse diálogo com a Prefeitura, criar alternativas, propor algumas prioridades, para que a gente possa superar esse déficit histórico de falta de vagas na educação. A gente precisa reforçar que as senhas que são oferecidas para esse atendimento, hoje, já não serão mais oferecidas. Há uma quantidade considerável de pais ali dentro que estão sendo atendidos, então, hoje, não tem mais senha. Porém, esse mutirão continua no sábado e no domingo, a partir das oito da manhã, recebe a senha. Quem chega primeiro, é assim que funciona. Quais são os documentos que esses pais precisam trazer para serem atendidos? Primeiro, pela defessoria e para comprovar que essa criança precisa de vaga, que ele já tentou e tudo mais. Sim. Os pais precisam trazer, e de preferência, que tragam impressos esses documentos para agilizar o atendimento. A cópia do documento pessoal, a carteira de identidade, CPF ou a carteira de habilitação, comprovante de endereço atualizado dos últimos dois meses, um comprovante de renda, podendo ser o contra-cheque ou a cópia da carteira de trabalho, porque a defensoria pública atende pessoas com renda de até três salários mínimos. É fundamental também que as partes compareçam com o comprovante da solicitação da vaga pelo portal e matrícula da Prefeitura, já que nós precisamos que essas pessoas tenham feito a solicitação e não tenham sido atendidas. Também exigimos a cópia da carteira de vacinação da criança, isso em caso de necessidade de ajuizamento das ações, e também a requisição da vaga feita pelo Conselho Tutelar, quando possível, quando as famílias já procuraram o Conselho Tutelar e já houve essa requisição. É importante a gente reforçar também o que o Bruno disse aqui, que vocês estão procurando, tentando essa parceria com a Prefeitura. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, diz que está aberta essa parceria também, deveria resolver lá, não conseguiu, aí entra a Defensoria para tentar organizar e reforçar que a intenção não é colocar um monte de criança dentro da sala de aula e os professores, os cuidadores que se virem. Essa não é a intenção, até porque aí realmente a qualidade cai demais. Exatamente. O que é assegurado pela Constituição Federal é o direito ao acesso à educação com qualidade. Então, o problema, esse déficit de vagas, ele só vai ser reduzido com ampliação na oferta de vagas. O que nós estamos buscando aqui é definir prioridades, criar alternativas para atender essas famílias que não podem esperar tanto tempo sem que os filhos estejam estudando. Excelente. Oloares, e a Prefeitura também disse que pretende finalizar agora, durante o ano de 2024, muitas obras que foram abandonadas, que começaram e depois pararam de escolas e semeis também nessa tentativa de ampliar o número de vagas, tá? A pergunta é, no ano passado nós tivemos esse mesmo trabalho feito pela Defensoria. Surtir o efeito, ou seja, a intervenção da Defensoria fez aumentar o número de vagas ou abriram novas vagas por causa dessa atuação? De acordo com a Prefeitura, pelo menos 380 novas vagas com a criação de dois novos semeis. Não dá para atrelar isso ao trabalho desenvolvido pela Defensoria, é claro que isso acaba dando um empurrão, né? Oloares está perguntando, com relação a esse trabalho de vocês desenvolvido todos os anos, inclusive no ano passado, se vocês acreditam que isso ajudou a abrir mais vagas, a Prefeitura, a Secretaria, entender que necessita mesmo abrir cada vez mais vagas. Sim, todos os anos a Defensoria Pública, em todas as suas unidades, está de portas abertas para receber essas pessoas. O público-alvo da Defensoria são as pessoas mais necessitadas e essas pessoas têm procurado cada vez mais a Defensoria. Então, acreditamos sim que esse trabalho tem impulsionado e o nosso intuito é continuar atuando nessa pauta da educação, nas tratativas junto ao município, no que for necessário também através da Justiça, né? Tentando atender esses casos e impulsionando para que a gente possa garantir o que é direito assegurado. E aquele trabalho de formiguinha, né, Oloares? A Defensoria faz sua parte, nós da imprensa também mostramos vários casos aqui de pais e mães que precisam também de vaga, aquela luta, porque se não deixar a criança no CMEI não tem como trabalhar, a renda cai, às vezes passa até fome, passa necessidade. Enfim, a Prefeitura tem que fazer seu trabalho de pesquisa, de entender como é que está essa situação. O simples fato deles divulgarem aqui, que são pelo menos 9 mil crianças esperando, confirma que eles têm noção do que está acontecendo e agora é trabalhar realmente para que essas vagas sejam abertas para atender essa população, né? A pergunta, Natália, é o seguinte, você falou que o pessoal vai atender, vai trabalhar no final de semana. As senhas vão ser distribuídas amanhã também ou o atendimento vai ser para quem já pegou senha hoje? Não, hoje as senhas já se encerraram, amanhã a partir das 8 o atendimento começa, mas aí a gente sabe que tem gente que chega aqui 5 da manhã, 6 da manhã, começa a fazer uma fila lá do lado de fora e essas pessoas vão recebendo as senhas, não tem um número exato de senha, tudo depende do atendimento, como é que está fluindo lá dentro, né? Exatamente, depende da nossa capacidade de atender essa demanda, o nosso intuito é chegar e atender a todos que chegam, né? Mas nós temos algumas limitações também, por isso essa necessidade de limitação de senhas por agora. Sábado e domingo, a partir das 8 horas da manhã, a Defesoria Pública, essa daqui fica no Setor Marista, pertinho da Polícia Federal, só jogar lá na internet que chega aqui com certeza. Obrigado, Natália, fica aí a orientação.